Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar Eu não tenho nada a esconder Meu amor Não há mal nenhum gostar Eu não tenho nada a esconder 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 A CIDADE NO BRASIL